Tchau de bola, conquisteiro. Professor Jean Valnei na área. Vamos agora trabalhar umas questões da Lei Complementar 37 de 2013, que é o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Santa Rita, na Paraíba. Olha só, eu tenho uma sugestão para você. Eu quero que você, caso você não tenha respondido as questões que acompanham a aula, faça o seguinte. Pare agora a aula. Primeiro, responda as questões como se fosse um simulado. E depois, você vem aqui e vê a resolução. Pode até aumentar a velocidade aí, eu não ligo não. Eu falo mais rápido para você, se você apertar aí o botãozinho. Mas por quê? Porque eu quero que você ganhe seu tempo. E eu quero também que você treine. Então, use como um simulado específico da Lei Complementar 37. E eu falo em 2023, 2023, mas já faz aí um simuladinho aí e tira suas dúvidas. Beleza? E no final, eu deixo o meu contato para você falar comigo, caso tenha ficado aí, persistido alguma dúvida. Beleza? Então, está comigo. Então, se você já respondeu, pau na máquina. Então, vamos lá. Primeiro, a questão, ele diz assim, ó. São características da Guarda Civil Municipal de Santa Rita, exceto uma. Exceto uma. É uma instituição civil? Sim. É uma instituição armada? Sim. É uma instituição uniformizada? É. É uma instituição militarizada? Não. Ela não é. Então, sempre quando a banca trouxer alguma coisa relacionada a militar com o Guarda Municipal, já pode considerar errada. É instituição subordinada ao chefe do Poder Executivo? É sim. Bem tranquila essa primeira questão. Segunda questão. Nunca se refere à Lei Complementar Municipal nº 37, 2023 e suas alterações, informe-se verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. E assinala a alternativa com a sequência correta. A Guarda Municipal de Santa Rita será formada por servidores públicos, integrantes de carreira única, que é exatamente a carreira de Guarda Municipal, e plano de cargos e salários. Perfeito. Verdadeiro aqui. A Guarda Municipal de Santa Rita poderá atuar em colaboração e conjuntamente com os demais órgãos de segurança pública descritos no artigo 144 da Constituição Federal. Perfeito. Aqui também. A Guarda Municipal de Santa Rita poderá atuar com a função de proteção municipal preventiva. Perfeito. Cuidado. Eu não quis trocar ainda. Eu pensei de colocar aqui repressiva, né? Eu ainda pensei de escrever aqui repressiva. Mas eu disse não. Vou deixar bonitinho todas as verdadeiras para ficar redondinho. Perfeito? Vamos lá. A questão 3. No que se refere à Lei Complementar Municipal nº 37 de 2023, suas alterações informam se é verdadeiro ou falso, o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Por instalações, são compreendidos todos os rios, vias e logradouros públicos municipais, ou seja, instalações de uso comum do povo. Peraí, instalações? Peraí, não, não. Aqui está errado, porque não é instalações. Aqui é a definição de bens. Por isso que essa daqui está falsa. Essa definição aqui é de bens e não de instalações. Por serviços, são compreendidas todas as atividades e regulamentos executadas por servidores e empregados públicos, certo? Municipais, certo? Da administração direta e indireta ao TARC fundacional. E também por trabalhadores autônomos contratados ou terceirizados. Em atividades organizadas e permitidas ou concedidas pelo município de Santa Rita, né? Nos locais onde essa atividade esteja, estejam dentro, sendo executadas. Perfeito aqui também. Aqui, super tranquilo. Verdade. Também não. Essa está correta. Por bens, são compreendidos todos os móveis e equipamentos materiais de consumo e imóveis, construções e edificações de uso ou de propriedade da administração pública municipal, direta ou indireta, autárquica e fundacional. Essa daqui está falso, porque esse conceito não é de bens, é de instalações. Mas, veja, meu aluno, se você pegou o estatuto, você viu que na parte inicial do estatuto eu tenho umas definições. É muito comum o professor que vai fazer as questões olhar aquelas definições e dizer assim, poxa, aqui dá para fazer uma questão top. Aí ele vai lá e faz uma questão, certo? Então, fica ligado com essas definições. Foi por isso que eu criei essa questão aqui para você. Olha aí, verdadeiro, falso, cadê? Verdadeiro, falso. Não, falso, verdadeiro, né? Falso. Aí, verdadeiro e falso. Letra C. Letra C. Vamos lá, questão 4. São princípios mínimos de atuação da Guarda Civil Municipal do município de Santa Rita e de seus agentes, exceto uma. Vamos lá. Proteção dos direitos humanos fundamentais, dos exercícios da cidadania e das liberdades públicas. Perfeito. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Perfeito. Patrulhamento preventivo. Perfeito também. Compromisso com a evolução social da comunidade. Perfeito. E uso, opa, intensivo da força? Não. É uso progressivo da força. Por isso que a letra E. Beleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos embora. Questão 6. Não é isso? Não. Questão 5. No que se refere à Lei Complementar Municipal nº 37 de 2023 e suas alterações, informe-se verdadeiro ou se falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. O quadro funcional da Guarda Municipal da Guarda Municipal de Santa Rita conta com a organização, denominações e referências e quantidades de cargos conforme estabelecidos em lei. Verdadeiro. O chefe do Poder Executivo Municipal e o Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social são superiores e hierárquicos, apenas se pertencerem à graduação da carreira de Guarda Civil Municipal. Opa, parou, falso. Veja, seria até incoerente isso, né? O que a questão tá querendo dizer? Tá querendo dizer que o prefeito da cidade e o secretário de Segurança Pública e Defesa Social só vai ser superior aos guardas municipais se eles forem guardas municipais. Claro que não, eles independentem, independente eles são o quê? Superiores e hierárquicos, perfeito? Então foi por isso que essa ficou errada. Próxima. O cargo de comandante da Guarda Municipal de Santa Rita será de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo, ou seja, do prefeito. Então aqui, super de boa, verdadeiro, então letra B de bola. Os são cargos e funções exclusivos, exclusivamente ocupadas por guardas civis municipais de Santa Rita, exceto um. O comandante, quem ocupa o cargo de comandante, tem que ser guarda municipal. Quem ocupa o cargo de subcomandante, tem que ser guarda municipal. Quem ocupa o cargo de inspetor regional. Peraí, professor, e tem inspetor regional? Não. Olha que maldade é que eu fiz aqui. Na realidade, não é regional, é inspetor geral. E por isso que essa está errada. Professor, faça isso com a gente, não. Eu tenho que fazer isso com você, meu aluno, agora. Porque é a banca. Eu dei uma estudada na banca e vi como é que ela cobra. Ela cobra o básico, o básico, mas essa trocazinha de palavra é muito comum dela. Então espere isso na sua prova, certo? É uma maldade, mas pelo menos é uma maldade prévia. Não vai ser uma maldade no dia da prova. Então, guerra avisada, morre quem quer. Então vamos lá. Espetor tem que ser guarda municipal e subspetor também tem que ser guarda municipal. Questão 7. No que se refere à Lei Complementar Municipal nº 37, de 2023 e suas alterações, informe-se verdadeiro ou se falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável. Ou seja, são situações onde são fatos e procedimentos irrepreensíveis. Ou seja, de seguir com corretez, com probidade. Se eu, como guarda municipal, habitualmente no descumprimento dos deveres e na assiduidade e pontualidade de inscrição, eu estarei descumprindo prática de ato de deslealdade das instituições constitucionais e administrativas. Sim, isso aqui é um fato que atenta contra a instituição. Manifestação de desapreço às autoridades e atos da administração pública. Sim, isso aqui é outro ato que traz um desabono para o servidor. Habitualidade em descumprir obrigações ilegítimas. Opa, peraí. Se a obrigação é ilegítima e ilegal, eu não cumpro. Por isso que essa daqui está errada. Então, essa daqui eu tenho que fazer isso. Então, aqui, vamos lá. Letra B. Só um, a dois e a três que estão corretas. Você entendeu como é que funcionou essa daqui? Ele está pedindo exatamente situações onde vai ser desabonador o guarda municipal praticar. E todas elas, as três primeiras, são. A última não, porque a última eu tiro. O que é que eu fiz na última? No texto da lei tem legítimas. Eu só fiz jogar um i antes. Aí tornou a questão errada. É isso que a banca vai fazer. No que se refere à Lei Complementar Municipal nº 37 de 2023 e suas alterações, informe-se verdadeiro ou se falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do guarda civil municipal. Vamos lá. Se eu, constantemente, como guarda municipal, me relaciono ou fico me exibindo em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais, eu estarei ferindo o estatuto. Estou afetando o estatuto. Se eu pratico ato que possa importar em escândalo ou comprometer a função da segurança no sistema de segurança pública, também. Eu estou ali tomando minha cervejinha e, de repente, dá a louca, eu subo em cima de uma mesa e começo a descer, dançar até a boquinha da garrafa. Cara, isso aí... Para um guarda municipal dizer... Primeiro, não vão dizer... Não é José, não. Aquele bicho é guarda municipal, olha como ele está. Primeira coisa que vão falar. Certo? Se eu, frequentemente, eu estou ali, frequento, constantemente, locais incompatíveis com o decoro das funções de guarda municipal de Santa Rita. Constantemente, eu estou no inferninho. Sabe onde é o inferninho, né? Sabe o inferninho? Pronto. Constantemente, eu estou ali no inferninho. Cara, isso é totalmente irrepreensível, né? Olha aí. Vício de embriaguez, uso ou dependência de substâncias entorpecentes, drogas ilícitas, prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer prática tentatória, a moral e os bons costumes. Aqui, perfeito. Então, aqui, todos são fatos desabonadores. Sobre a Lei Complementar Municipal, número 37, de 2023, é correto afirmar que... Os candidatos ao cargo de guarda municipal de Santa Rita serão submetidos a uma investigação social a ser realizada do curso de formação da guarda de Santa Rita, né? Ser realizada depois do curso. Opa, errado, porque a investigação social é antes do curso. Uma vez verificada a conduta incompatível com o cargo de guarda municipal de Santa Rita, o candidato ao cargo será demitido, né? Cuidado aqui com esse termo. Sendo garantido o amplo direito da defesa e ao contraditório, nos termos da legislação vigente. Na realidade, na lei tem exonerado. Veja, demissão é quando você comete uma falta disciplinar e é demitido, né? Exoneração é quando você é desligado do serviço público, é a saída do serviço público, né? Então, eu tive essa maldade de trocar os institutos que a banca também pode trocar, olha. Mesma coisa aqui, ó. Será exonerado, né? Será exonerado do cargo servidor que durante o estágio probatório foi reprovado no curso de formação de guarda civil municipal de Santa Rita, sendo garantido o amplo direito de defesa, o contraditório, nos termos das legislações vigentes, certo? Olha aí, mesma coisa aqui eu fiz, ó. Mesma coisa aqui. Será reprovado no curso de formação da guarda municipal, o guarda municipal de Santa Rita, de segunda classe, que, consoante o código de ética e conduta de guarda municipal de Santa Rita, cometer falta gravíssima. Tá errado, porque, mais uma vez, eu troquei a palavra. É grave, certo? Será reprovado no curso de formação, né, aqui. Assim, olha só, aqui, ó. Aqui eu permaneci, eu mantive. Aqui, ó, aqui tá certo. A letra C tá certa. A letra C tá certa. Por quê? Eu ainda pensei de trocar isso aqui e colocar demissão, né, demitido. Mas não, eu mantive, eu mantive. Realmente, de fato, será exonerado exatamente para confundir o aluno aqui. E eu ia jogar também demitido, aí eu não mudei, né? Aí, a letra E, qual o erro dela, pessoal? Olha aqui, ó. Será reprovado no curso de formação o guarda municipal de Santa Rita, de segunda classe, que, consoante o código de ética e conduta da guarda municipal de Santa Rita, que não atingiu a frequência de 65%. Na realidade, é 75%. Por isso que essa daqui tá errada e a letra C tá correta, né? Então, olha aqui a 10 agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco. Sobre a Lei Complementar Municipal nº 37, de 2023, é incorreto afirmar que o curso de formação da guarda municipal de Santa Rita é voltado à promoção da capacitação para o ingresso e progressão funcional na carreira. Perfeito. Serão oferecidos cursos de extensão, aperfeiçoamento e requalificação e ou especialização para os agentes de segurança pública, servidores públicos e demais cidadãos. Certo. Os cursos de formação dentro da guarda civil municipal de Santa Rita possuirão matriz curricular e as cargas horárias mínimas que serão editadas por meio de decreto do comandante da guarda. Não, o decreto não é do comandante da guarda, vai ser do prefeito. Vai ser do chefe do executivo. Então, aqui, a errada é a letra C. Os cursos de formação serão realizados mediante parceria público-privada, nos termos de cooperação técnica com instituições e ensino superior, públicas ou privadas, por meio de ato do chefe do poder executivo municipal. Para o ingresso no curso de formação da guarda municipal de Santa Rita, os candidatos deverão, sob pena de exclusão do concurso público, apresentar certidões negativas, criminais da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Militar e Justiça Eleitoral nos estados onde residiu ou tem domicílio nos últimos cinco anos. Essa aqui, certa e certa, beleza? Então, daqui a pouco a gente se vê. Já clica aí no próximo bloco e bate aí as outras dez questões. Tamo junto.